Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Meus amados irmãos, no evangelho de hoje, sexta-feira, nós podemos ver claramente Jesus Cristo entregando o pastoreio da igreja a São Pedro. Ou seja, Jesus no capítulo 10 de São João, deixa muito claro que ele é o bom pastor. Ou seja, o único pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus é o pastor da igreja. É ele que pastoreia a igreja. Só que quando Jesus ascendeu aos céus, quando Jesus subiu aos céus, e a gente viu isso domingo passado, na solenidade, na festa da ascensão do Senhor, Jesus, antes de subir aos céus, Jesus passa o seu senhorio, o seu pastoreio, o seu poder sobre a igreja para Pedro. E alguém pode dizer, como assim? Jesus continua sendo o Senhor. Jesus continua sendo o único pastor. Mas ele exerce o seu senhorio e o seu pastoreio por meio do apóstolo São Pedro. E isso fica claro e específico no evangelho de hoje. Podemos ver o seguinte. Depois de comerem, perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E veja que Jesus continua a perguntar de novo a São Pedro. E disse de novo a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então veja, alguns teólogos vão dizer que Jesus perguntou três vezes porque seria uma forma de perdoar as três vezes que Pedro o negou. Seria uma forma de confirmá-lo na fé. Fazendo uma alusão àquela oração de Jesus que é dita lá em São Lucas. Eu não lembro agora o capítulo, mas Jesus vai dizer, Simão, Simão, Satanás pediu-me para te sarandear como sarandeia o trigo, para te peneirar como se peneira o trigo. Mas eu orei por ti para que a tua fé não se perdesse. Quando te confirmares, ele diz, confirma os teus irmãos na fé. Então aqui Jesus faz essas três perguntas para muitos biblistas. Jesus está aqui confirmando a fé de São Pedro e o amor de São Pedro, que é ainda mais importante porque nós recebemos no batismo a fé, a esperança e o amor. e dessas três, o único que continuará no céu na eternidade é o amor. A fé deixará de existir, podemos assim dizer. A esperança terminará com a conclusão, a glorificação da igreja junto a Jesus no céu, mas o amor continuará. Então Jesus confirma a fé de Pedro e muito mais do que a fé, o amor de Pedro e diz a Pedro que ele deve pastorear os seus cordeiros, ou seja, os outros apóstolos, que ele deve pastorear as ovelhas e a que ele universaliza, não que todo mundo será salvo, mas que ele deve pastorear toda a igreja, ou seja, ele é papa, ele é cabeça, visível de toda a igreja. E no finalzinho Jesus vai dizer para ele, falando de sua morte, do seu martírio, a consequência de dizer sim a Jesus, colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. Ele vai dizer a Pedro. Jesus disse isso, diz São João, Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Então veja, até com a nossa morte nós devemos glorificar a Deus. O apóstolo São Paulo vai dizer que nós devemos glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. E nós precisamos aprender que até a nossa morte deve ser um meio de glorificação a Deus. Portanto, meus amados irmãos, fica claro o papado. Jesus desejou o papado. Jesus quis o papado. Jesus edificou o papado. Jesus dá a São Pedro o seu poder de pastorear a igreja, de governar a igreja, de santificar a igreja e de ensinar a igreja. É por isso que ele vai dizer, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, apacenta minhas ovelhas. Ensina minhas ovelhas. Santifica minhas ovelhas. E governa as minhas ovelhas. Meus irmãos, que nós possamos crer que Jesus não faria tudo isso simplesmente para... De uma forma simbólica ou para deixar um simples diálogo com os seus apóstolos antes de subir aos céus. Aqui fica claro e específico. Jesus edifica o papado na pessoa de São Pedro. Deus abençoe você. E até o próximo encontro aqui no Evangelho Diário. E que nós possamos pedir a São Felipe Neri, santo de hoje, e a São Pedro, o Papa, que roguem por nós. Amém.